Onde está você se o sol promete te esconder? Onde ouvi você se a tua voz mais churra pegou? Onde buscar seu coração? Batir de amor pra ver o rio. Hoje à noite não sei doar e não sei onde te encontrar. Pra dizer como é amor que eu tenho pra te dar. Batir de amor pra ver o rio.